Bom dia, a paz de Cristo no teu coração, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Salmo 75, verso 1 diz assim, Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, todos falam dos teus feitos maravilhosos. Eu quero falar nesse instante acerca de gratidão a Deus. Talvez algumas pessoas, ou quem sabe muitas pessoas, por estarem passando por momentos difíceis, não conseguem entender o princípio da gratidão. Pois é muito difícil agradecer quando tudo vai mal. É muito difícil agradecer quando nós estamos em percas, em dificuldades. Mas a Bíblia nos ensina que em tudo devemos dar graças a Deus. E quando nós aprendemos esse princípio, e mais do que isso, quando nós praticamos o princípio da gratidão, e louvamos a Deus, embora estejamos passando por caos existenciais, a nossa vida começa a mudar de dentro para fora. Pois ao invés de murmurarmos, reclamarmos, nós começamos a ver um cenário de mudança, e começamos a agradecer a Deus, por elementos talvez que nós não observamos anteriormente. No entanto, quando começamos a louvar a Deus e agradecer, em meio ao caos, em meio às circunstâncias percalços da vida, Deus se manifesta em prol da gratidão manifestada para com Ele. É por isso que nós devemos tirar os nossos olhos e o nosso coração dos problemas que nos afligem das lutas e das adversidades. E não permitir que essas lutas, problemas, enfim, nos impeçam de adorar a Deus, nos impeçam de sermos gratos a Ele. Se nós aprendermos este princípio e praticarmos este princípio, Deus estabelecerá propósitos para a nossa vida. Pense nisso. Eu quero orar por você. Deus de poder e de graça. A minha oração nesse instante é de gratidão. Em meio a tantos problemas, lutas, adversidades, pandemia, nós queremos te adorar. E dizemos isso para não permitirmos que as circunstâncias nos impeçam de adorar o Senhor. Nós queremos adorar o Senhor em todo o tempo, como diz Abacu, que ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja ovelha no corral e mesmo que na terra sobreviver o mal, eu todavia me alegrarei no Senhor. E nós queremos te adorar em meio a tudo isso que estamos vivendo. E eu oro por esta pessoa. Que esta pessoa não permita que a circunstância impeça de adorar o Senhor. E que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Eu abençoo esta vida e que o dia dela seja repleto de paz e de bênção. E que esta semana seja a semana de paz, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Cristiano Leal e esta foi mais uma oração da manhã do canal Palavra Online. O canal de Deus para a tua vida. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Compartilhe esta oração. Abençoe outras vidas. Deixe aqui nos comentários o teu pedido de oração. Um forte abraço e até a próxima.